Era uma vez, um dia e todo dia era bom Delicioso gosto e um bom gosto das homens Sempre vem pra já lutam Dava pra ser, não é de quem eu disse que eu ia ser E acabava tudo em noite, um banho verde e talvez um arranhão Dava pra ver a índia noidade E não sei se encontro no tom Um grande mundo e um universo São reais com a nossa imaginação Passaram o fogo e o carinho O prédio era bem de proteção E acabava sendo como outro dia Sinta preocupação É que a gente deve ser Porque o joelho ralado Dói bem do meu Se o meu braço vai partir Dá pra viver Dá pra viver Dói bem do meu Dói bem do meu É que a gente deve ser É que a gente deve ser Encontro esse pé